Música Foi uma mudança que nós iniciamos Invertendo prioridades Crescendo com distribuição de renda E levando em conta a natureza Respeitando a natureza Que está nos permitindo passar por essa crise Não vou dizer em cólumes Porque ninguém fica em cólume Mas sobrevivendo a essa crise Então nós queremos fazer um alerta para o mundo Nós temos uma receita que não é a mais perfeita Mas que está dando certo E nós estamos aprendendo com o processo O governo brasileiro está aprendendo com o processo Por isso também essa iniciativa Como essa aqui da Arena Social Que é um espaço em que você ouve a sociedade E você não ouve só coisas boas da sociedade Pelo contrário Você ouve um questionamento Então essa coragem democrática Que nós queremos também levar para Rio Mais 20 como proposta Nesse sentido da crise Há um novo ciclo de uma crise E no ciclo anterior O Brasil sustentou muito pela Venda de commodities, agrícolas, etc Há uma possibilidade Mesmo com uma crise de Paralisação, redução Ou inversão deste modelo Que tem gerado muitas críticas Principalmente dos povos originários Olha, nós sobrevivemos a outra crise Muito mais pelo nosso mercado interno E pela mobilização que o presidente Lula fez Dos nossos bancos estatais Para financiar a produção Do que propriamente pela questão das commodities Elas foram um fator De fato importante Mas não central O central foi Uma intuição Mas mais do que intuição Uma tomada de medidas claras Que fizeram a economia Continuasse girando É inesquecível O apelo do presidente Lula Em novembro de 2008 Que era importante continuar consumindo Essa crise tem uma natureza diferente É verdade Por isso Nós estamos tomando Uma série de medidas Que de algum modo Valorizem a nossa indústria Que nós construímos um mercado interno Que agora virou presa Ou pelo menos objeto de ambição Dos outros mercados que estão em crise Então nós estamos tomando medidas Que protejam a nossa indústria Que fomentem o crescimento Através do consumo Estamos facilitando aí os créditos E estamos fazendo uma coisa corajosa Da parte da presidenta Que é a redução dos juros Portanto, esse conjunto de medidas Que são monitoradas a cada momento Nós esperamos que elas E mais as vindouras Que na medida da necessidade A presidenta tem coragem de tomar Já mostrou isso Nós esperamos passar pela crise Como passamos pela outra Insisto, não em columns Não sem problema Está aí o PIB bastante modesto Mas com a certeza De que nós temos condição De seguir um processo de crescimento Uma última questão Com relação às usinas hidrelétricas Não são uma, duas, cinco São dezesseis no Tapajós Várias no Madeira, Xingu O impacto disso na Bacia Amazônica E como que o BNDES Financia obras Que têm tremendo impacto ambiental E, enfim, denúncia de trabalho escravos E desrespeito à legislação de trabalho escravo Como foi o caso de geral Olha, eu vou dizer uma coisa para você Nós somos privilegiados Por ter esse recurso hídrico O mundo inteiro nos inveja Por termos a energia hídrica Que é a mais limpa do mundo Não vamos esquecer disso Não vamos transformar O que é uma riqueza nossa Num problema Não é um problema O problema é o modo Em que você constrói as hidrelétricas Nós não subestimamos as solares Não subestimamos as eólicas Elas são, agora elas são complementares Para o padrão de desenvolvimento Que nós precisamos ter para o Brasil Nós vamos continuar construindo Energias elétricas E os erros Energias hídricas, desculpa E os hidrelétricas E os erros cometidos Na construção dessas usinas Não podem anular a necessidade E a propriedade Seguimos construindo Você vai aprendendo Com os teus erros Com o teu passado É verdade que houve problema Em geral Não houve trabalho escravo Não houve O que houve São problemas trabalhistas Que suscitaram um grande conflito Que nos propiciou, inclusive Fazer agora um grande acordo Com todo o setor da construção civil Há problemas em Belo Monte É verdade Agora, tudo foi feito dentro da lei Não é verdade que não houve oitiva Houve as oitivas Nós tivemos dois funcionários Como prova disso Que tiveram Que foram Foram feridos Pelos indígenas A gente respeita o método Mas enfim É prova de que houve as oitivas Tá certo Houve consulta Houve licenciamento ambiental Correto Agora A divergência É democrática O pessoal foi lá onde Com picareta Tentar cortar as ensecadeiras Nós respeitamos isso Nós não fomos reprimir Entendeu Nós deixamos A vida é assim A sociedade é democrática E as pessoas têm todo o direito De protestar Agora Nós não deixaremos Pela nossa responsabilidade De seguir construindo hidrelétricas Sempre com todo o cuidado Cada vez maior Que temos aprendido Belo Monte Entre o projeto feito Há 30 anos atrás E agora Teve uma redução brutal do lago Não é verdade Que alegou Que alaga Alguma aldeia indígena Não é verdade Pelo contrário Há duas terras indígenas Que graças a Belo Monte Estão sendo agora Tendo as suas terras Demarcadas Então Ontem Para fazer a manifestação Eles não conseguiram Nenhum índio da região Tiverem que trazer de longe Os índios Para fazer a manifestação Essa é a verdade Dos fatos Então Há problemas? Há Nós seguiremos trabalhando Com responsabilidade Aprendendo Cada vez mais Levando em conta O meio ambiente Agora Não vamos aceitar De maneira alguma A história De que nós De que hidrelétrica É um mal Pelo contrário Hidrelétrica É um bem Não fosse isso Se nós não estávamos aqui Iluminados Pessoas ameaçadas de morte Que nem a Laísa É que tu tem uma resposta Principalmente nos A ameaça de morte Não decorre de Belo Monte Não, não, não Decorre de conflitos A Laísa A Zé Cláudio Conflitos fundiários Os Guarani e Caiovas É um grande problema Se você quiser Aqui nós vamos ficar Até meia noite Estando Todos Eu estou brincando Estou dizendo Que o país Tem sim problemas Longe de mim dizer Que não tem problemas O governo tem erros Claro que tem erros Agora Não são conflitantes Com o projeto De desenvolvimento Não são conflitantes Caiovas e Guarani Tem nada a ver Com o desenvolvimento Da infraestrutura Nós Tem a ver Com um processo antigo Em que por irresponsabilidade O governo federal Passou terras Para o estado do Mato Grosso E as terras Foram vendidas Para pessoas de boa E alguns de má fé Que ocuparam Aquelas terras indígenas Nós estamos tentando agora Reverter um processo histórico Criminoso Lamentável Que destruiu Muitas Muitas Aldeias indígenas É um problema Zé Cláudio E o pessoal Que é ameaçado De morte É outra coisa É exatamente O problema Da nossa reação Contra Os desmatadores Irresponsáveis Que provoca E a ação Da militância Que provoca A reação dura Disso Esses fatos São importantes Para a gente entender O que é a sociedade brasileira Em que você Cada vez que faz uma ação Você gera uma reação E aqueles Que tem os seus interesses Feridos Vem para cima Vem para cima Vem para cima do governo Vem para cima Dos nossos líderes Nós lamentamos muito Autocrítica no caso Nós demoramos Estamos demorando Para fazer a regularização Fundiária Da Amazônia É verdade Iniciamos um processo Ele está lento E enquanto Nós não concluímos Esse processo Nós vamos ter problema Agora Nunca se prendeu Tanta madeira Nunca se prendeu Tanto bandido A polícia federal Está lá direto Nunca se reprimiu Tanto o crime Como está ocorrendo agora É o que nós podemos fazer E seguiremos O trabalho Chega de falar Obrigado 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 Obrigado